Sabadão e Domingão Especial de Natal, Paraíba! Nesse sábado e domingo, o Paraíba abre suas portas das oito às dezoito horas, dois dias inteiros pra você antecipar suas compras. Vai ser uma verdadeira festa com espírito natalino, com muitas novidades, promoções, sorteio de brindes, distribuição de pipocas e a presença toda especial dele, o Papai Noel! E você pode contar com nossas facilidades exclusivas, parcelando suas compras em até doze vezes sem juros no seu cartão Paraíba e dez vezes nos demais cartões, nos setores de tecidos, calçados e confecções. E você ainda participa do sorteio de vinte mil reais neste sábado e domingo, das oito às dezoito horas. Nossa família espera pela sua! Natal Paraíba, qual o seu desejo? Venha realizar!